Olá pessoal, meu nome é Eric Neri, eu sou cirurgião plástico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre implante mamário. O implante mamário é uma cirurgia fantástica. Por quê? Porque a mama representa para a mulher um sinal da feminilidade dela. Quando a gente está falando de implante mamário, eu sempre alerto os meus pacientes de que tenham responsabilidade na escolha desse implante. Não adianta acompanhar uma moda em que você vá se prejudicar no futuro. Então, procure um profissional responsável e que vá te dar condições de você escolher algo compatível com o seu corpo. Ok? Fica a dica. Muito obrigado.